E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica para você recuperar as senhas perdidas dos seus aplicativos no seu celular Android. Vem comigo, você consegue fazer isso em alguns segundos, achar aquela senha daquele aplicativo que você não está encontrando mais, recuperá-la. Vem comigo, já dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid. Para isso você vai achar o navegador que você utiliza, no caso geralmente é o Google Chrome. Nele estarão as senhas, então você vai ver lá na foto o perfil em cima, gerenciador de senhas. E aqui você encontra os aplicativos. Por exemplo, vou escolher um aqui. E aí vai ter a opção de redefinir a senha, beleza? Então não vou clicar aqui porque alguns tem informações. E aí você entra e vê a senha e recupera no caso, beleza? Espero que tenha gostado da dica. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Compartilha esse vídeo com outras pessoas para dar continuidade. Até a próxima. Tchau. Tchau.